O Presidente da República, João Lourenço, foi convidado a participar a 18 do mês em curso numa conferência com a presença de 26 homens de negócios de empresas dos Estados Unidos da América que pretendem investir em Angola. A informação foi avançada em imprensa na sexta-feira, em Luanda, pela Embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Feit, após uma audiência com o chefe de Estado angolano. Falamos sobre uma conferência que vai tomar lugar na semana que vem entre o senhor presidente João Lourenço e um comitê, um conselho para o nosso presidente, que é feito por 26 homens de negócios de altas companhias nos Estados Unidos, e essa se chama o President's Advisory Committee on Doing Business in Africa. Então, é um conselho que dá análises e dicas para o presidente americano sobre fazer negócios nos países africanos. Bom, eu acho que estamos todos nós muito ansiosos para essa conversa ter lugar porque é uma maneira de o presidente João Lourenço puder falar sobre todas as reformas que o seu governo já colocou em lugar, e também para falar sobre isso com os americanos, e depois tiveram uma conversa mesmo em que eles podem desabordar mais outras áreas para o investimento e para o potencial de comércio entre os Estados Unidos e Angola. A conferência, por videoconferência, visa criar oportunidades de negócios por empresários americanos no continente africano com realce para Angola.